Música Como é que é a família? Ayrton me chama aqui para quem não me conhece Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, família Hoje, família, eu vou a uma pista de motobross Eu a passar via a pista de Raspón também Então, hoje vou lá ver E hoje de manhã, ouvi barulhos de motos aí a passar Eu hoje vou lá ver as motos Eu sou muito fã de motos, acho que alguns de vocês sabem Então, vou lá ver hoje a pista de motobross e a motos Saudades das motos, família, sério, meu Eu mesmo com saudades das motos E vocês nem imaginam Então é isso, família, já foi deixando muito like E inscrevam-se aí no canal E não se esqueçam de comentar aí Estamos juntos, família Aquele forte abraço aí a todos E aí, família, você não estava a ver a vontade E aí, família, eu estou E aí dentro, mano Olha, dois tempos E nem, não é um, não é? E aí, isso é grande, grande, mano, foda-se E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, família E aí, família A vontade de estar aí dentro não me falta, mano Só me falta uma mota E aí, vamos lá E aí, quem vai? E aí, quem vai? Você não está a perceber o tamanho dessa pista, a família, não sei? Ele vizinho torna-me bem aqui. Mãe, você está aí para lá. Nós vamos dizer que são duas espichas. Nós somos duas espichas aqui. Tem uma aqui deste lado e tem outra aqui deste lado. Estou fofo, mano. Estou fofo. Estes aqui estão a brincar aqui deste lado. Estão a brincar aqui deste lado. Essa pista não tem monte, essa aqui tem monte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Música Há muitos já crescivos mesmo Para que vamos saltar Música Olha a mão Música 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 Vejam lá a pista da família O mesmo toque O mesmo toque Tchau, tchau. 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 Que gula, família. Que gula. Tchau. 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 E aí, família. Esse foi o meu passeio de hoje. Vim aqui à pista do Morte do Paz. Bom dia. Será eu aí dentro da minha família. E aí, família. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês curtiram, vão deixando muito like aí. Não se esqueçam de se inscrever ao meu canal. Comentem o que acharam aí. E tamo junto. Naquele forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.